Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. O vídeo já vai começar, calma aí, mas antes disso, tenta assistir o vídeo do começo ao fim para você entender todo o contexto e toda a ideia que eu estou tentando te passar nesse vídeo, beleza? Lá no final do vídeo, a gente tem um esquema que eu tirei de uma outra palestra do Juliano Pozzatti, mas que não tinha absolutamente nada a ver com música e eu falei, putz, esse negócio cabe dentro da composição de música eletrônica. Então tenta assistir até o final, tira um tempo para você assistir esse vídeo bacaninha e aí no final você deixa seus comentários e uma coisa muito importante, compartilha esse vídeo com as pessoas se você curtiu esse conhecimento, valeu? Grande abraço para você e vamos para o vídeo. Como um processo criativo pode fazer com que você pense de forma absolutamente diferente? Vou jogar algumas ideias e a gente vai pensar a respeito disso e depois a gente vai chegar a uma conclusão. Obviamente que esse vídeo ele não tem um caráter de dogma, né? Não é uma verdade absoluta que a gente possa pensar de uma forma um pouco mais aberta e debater a respeito, né? E aí vocês deixam aí no comentário aí do vídeo o que vocês acham e tudo mais, a gente pode ir debatendo essas ideias. Bom, eu estava assistindo uma palestra do Juliano Pozzatti que não tem absolutamente nada a ver com música e ele apresentou um esquema super interessante que eu achei relevante trazer para a gente poder compreender um pouco mais sobre o processo criativo. Primeiro a gente vai ter que falar dos paradigmas. Então o que é um paradigma, né? O paradigma ele é um exemplo que serve como modelo, como modelo padrão na nossa sociedade. Na filosofia grega o paradigma era considerado a influência de um pensamento, pois através de vários pensamentos do mesmo assunto é que se concluía a ideia. Era basicamente assim. E hoje em dia não é diferente. A cerca de três séculos atrás, por exemplo, com o cenário imposto pela revolução industrial, a mulher que até então apenas desempenhava funções estritamente femininas, como magistério ou aquelas ligadas às prendas domésticas, ganharam um mercado de trabalho, iniciando a conquista pela independência financeira, ou seja, uma quebra de paradigma. O rock foi uma quebra de paradigma. Depois veio o rock em forma de protesto, quebra de paradigma. Era comum, por exemplo, aqui no Brasil, nos anos 70, 80 e 90, bandas se formarem nas garagens. Por aí, logo mais ou logo menos, elas estavam trilhando as suas carreiras. Hoje em dia nós temos a música eletrônica e dentro de um estúdio no seu quarto, seja no estúdio ou seja na sua sala, ou seja em qualquer lugar que você tenha um computador, você pode estar fazendo o teu som. É uma quebra de paradigma. É muito simples, muito fácil, você ter acesso a esse tipo de tecnologia. Diante dos paradigmas, nós temos também o senso comum. Quer ver um exemplo de senso comum? Por exemplo, sei lá, você bebeu a noite toda, tá com ressaca no outro dia, tua mãe, tua avó, alguém vai falar pra você o quê? Toma boldo que sara. Isso daí é um conhecimento empírico e popular. Cientificamente falando, isso daí é verdade? Sinceramente eu não sei, eu teria que fazer uma busca no Google, mas é um senso comum. As pessoas sabem disso. Dizem que se você cortar o cabelo em lua cheia, seu cabelo vai crescer mais rápido e muito mais bonito. Se você vê um gato preto numa sexta-feira 13, você tá ferrado. É um azar. Então, o senso comum começa a criar padrões de conhecimentos, seja provado ou não cientificamente. Na produção de música eletrônica aqui no Brasil, temos alguns exemplos desse senso comum. Por exemplo, você só vai dar certo na tua carreira se você lançar pela gravadora tal. Você só vai dar certo se você tiver dinheiro. Você só vai dar certo se entrar na agência tal. Você só vai dar certo se fizer determinado estilo de som e assim por diante. Isso daí são os sensos comuns criados a partir da frustração de alguém, mas que ganhou um certo espaço. A partir do momento que o paradigma, juntamente com o senso comum, ele se solidifica, ele acaba criando alguns dogmas. O que é dogma? Dogma é tudo aquilo que é inquestionável. São leis inquestionáveis. Por exemplo, o dogma da igreja católica é uma verdade revelada sobre a ótica da fé, sobre a ótica da fé absoluta, imutável, infalível, inquestionável, absolutamente segura, sobre a qual não podemos pairar nenhuma dúvida. Ou seja, Maria deu a luz a Jesus e a luz foi sem sexo, foi através do Espírito Santo. Isso é um dogma católico. Sinceramente, eu não sei se é um dogma de todas as religiões derivadas do cristianismo, mas é um dogma católico. Assim como a igreja cria os seus dogmas, nós fazemos parte de um meio o qual se identificamos. Exemplo esse, no meio da música eletrônica, são alguns estilos de música eletrônica que você tem lá uma diretriz e se você sai um pouco fora daquela diretriz, você está fazendo tech house, você coloca uma batera um pouco diferente e você vira técnico. Então existe um dogma que é empírico a esses estilos musicais, certo? A composição musical, ela existe um certo padrão que muitas vezes ele acaba sendo inquestionável e acaba até virando dogma, acaba sendo inviolável. Quer ver um exemplo de dogma dentro da mixagem, por exemplo, que é o corte de frequência. O cara fala para você, olha, corta lá em 20 hertz porque fica melhor. E por que fica melhor? Porque para baixo de 20 hertz você só tem uma sujeira sonora que o teu ouvido não vai ouvir, mas o falante vai mexer e isso vai ferrar a tua track. Mas isso é verdade? É assim mesmo que funciona? Cientificamente falando é assim? E mesmo que for cientificamente falando, isso tem um processo interessante no teu som? Sim ou não? Ou você só faz porque você ouviu falar? Ou você foi atrás de buscar isso e buscar a verdade? É basicamente isso. Mas enfim, para que se faça algo novo, para que se tenha uma nova ideia, é preciso muitas vezes quebrar esses dogmas. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Black Sabbath, considerado o pai do heavy metal. Originalmente era uma banda de blues e de rock, que logo adotou o nome Black Sabbath e começou a incorporar o ocultismo e algumas histórias de terror em suas letras. Isso daí foi uma quebra de dogma, uma quebra de paradigma. E além de usar as guitarras com a afinação um pouco mais baixa, que não era comum para a época, né? Ou seja, eles quebraram dogmas, paradigmas através de uma nova ideia e se tornaram o quê? Uma lenda. Portanto, novas ideias começam a mexer toda uma engrenagem de velhas ideias que estavam lá, estagnadas. Todo princípio de novas ideias aciona um princípio criativo, porque ela começa a imaginar possibilidades. E o imaginar, ele é definido como formar uma imagem mental de algo não presente. É exatamente o planejamento de como seria, ou seja, você forma uma imagem de como seria. Hoje, o mundo, ele tem uma enxurrada de novas ideias em várias áreas, tanto na parte filosófica quanto na parte espiritual, musical e assim por diante. Tem muita gente fazendo coisas novas e saindo dos dogmas e quebrando paradigmas. Portanto, quando novas ideias encontram o paradigma, o que acontece? A gente tem um choque. Nós temos uma crise. É isso aí. Porque o paradigma está virando dogma. Portanto, é natural que a crise venha, seja ela qual for. É muito comum eu ter alunos, por exemplo, que se veem em meio a uma crise existencial do tipo, meu pai ou minha família diz que a música pra mim não vai dar certo. O pai chega lá na criança, ou no adolescente, ou no adulto, que seja, chega lá e diz assim, olha, você precisa ter a música como plano B. O plano A é estudar qualquer outra coisa porque música não dá grana. Quem nunca passou por isso? Ou música é coisa de vagabundo. E como que a gente pode lidar com isso? Você vai chegar no seu pai e dizer assim, olha, eu tô muito preocupado com o meu plano A, né? Pra eu me preocupar com o plano B. E o plano A pra mim é a música, é uma saída, né? Então a gente começa a jogar ideias pra que essas ideias superem essa crise. Qual o caminho que a gente pode passar? Qual o caminho que a gente pode trilhar pra que isso seja de alguma forma sanado? É apenas uma pergunta, né? E como os alunos trazem isso, às vezes eu tô só colocando aqui como exemplo. Uma coisa que acontece muitas vezes também, o aluno chega e fala assim, olha, eu sou produtor de techno, mas aqui no Brasil o techno não dá grana. Será que eu devo mudar o meu estilo musical? Acontece. Ah, eu produzo determinado estilo de música que não dá grana, mas aqui o que dá grana é X estilo. Será que eu preciso mudar pra que eu possa ganhar dinheiro com música? São questões que ao longo do tempo isso vai sendo resolvido de alguma forma, né? Mas enfim, mas cada um de vocês devem ter aí um exemplo de como a crise dentro de vocês pode afetar vocês no processo criativo ou na música em geral. Seja ela no início dos seus estudos de produção de música eletrônica ou seja ela no meio ou em qualquer outra etapa ou em qualquer outro momento e qual o rumo que você vai tomar aí. Portanto, questionar esses dogmas desencadeia a crise. É isso aí. Então a gente está falando da crise e essa crise ela pode ser adotada em outras áreas. Tanto é que o processo criativo muitas vezes causa crise, porque você vai de encontro com essas com esses paradigmas, né? Quando essa crise se estabelece dentro de nós, nós temos um desafio e todo desafio pede o que? Ele pede uma postura. Essa postura pode nos levar a um processo de introspecção e superação. E quando passamos dessa fase, podemos atingir um novo estágio chamado de progresso, evolução e virtude. Porque não existe progresso para quem não enfrenta os seus desafios. É simples assim. Ou você já conseguiu alguma coisa de mão beijada na sua vida. Ou você é um ganhador da mega cena e eu não tô sabendo. Porque isso exige uma luta. Pra tudo na vida é preciso esforço. Não tem jeito. A não ser que você tenha aí uma família que pode suprir as suas necessidades. Mas uma hora ou outra você vai ter que dar uma ralada pra conseguir alguma coisa. E todo conhecimento que você tem sobre a música, seja básico ou avançado, todo esse conhecimento requer esforço. Você precisou estudar pra chegar onde você está agora ou, enfim, no nível que você está, seja ele qual for. O problema é que alguns produtores, eles não querem se esforçar pra chegar a ter uma ideia brilhante. Eles querem que aconteça do nada. Então aí o cara não investe nos estudos, não investe no próprio conhecimento e depois fica fazendo textão no Facebook, descarregando suas frustrações nos outros. Porém, você não consegue sair do processo do desafio e ir direto lá pro processo de progresso, evolução e virtude se você não tiver o quê? Coragem. Você tem que ter coragem pra passar esse processo, pra passar esse campo. Porque se você não tem coragem, você tem o quê? Medo. O medo te joga novamente pro paradigma e aí você vai ficar fazendo sempre as mesmas coisas que você já fazia. Sempre as mesmas ideias, sempre o mesmo som, sempre o mesmo timbre, sempre a mesma forma de fazer, porque você acaba não conhecendo outras formas de fazer. E aí você fica no loop que eu chamo que é o loop do medo. E daí esse loop, ele vai ficar uma constante na sua vida, até que você começa a sentir raiva de si mesmo e começa novamente a despejar aí nos outros pelos quatro cantos, dizendo que você não evolui porque existe uma conspiração maior. Porque afinal de contas o problema não pode ser seu, né? É do outro. E aí o que a gente fala, né? Que eu vejo aí no Facebook a galera fazendo textão. A gente vai falar o quê? Que é a panela. A panela é responsável por você não evoluir. Ou seja, colocar a culpa nos outros. Aí eu te deixo uma pergunta. Se você deixa uma panela decidir por você, ou uma panela matar o teu sonho, ou uma panela falar pra você o que você precisa ou não fazer, então você realmente merece estar onde está. Enfim, o medo ele é um negócio doido, ele turva a nossa real visão, né? E onde os sonhos aparecem se tornam medo. Onde os nossos sonhos se tornam incapazes. A gente se torna incapaz de ver o nosso sonho. Enfim, eu posso ficar falando horas aqui durante o medo. Bom, tudo até aqui são exemplos que você pode, que pode servir aí pra sua vida de produtor em geral. Nesse esquema que cabe em qualquer coisa. Desde criação de timbre a uma criação de uma música toda. Isso pode ser levado de formas mais sutis também. Alguns alunos que já têm as suas carreiras consolidadas e ganham dinheiro com isso, me procuram e dizem eu quero mudar. Eu quero fazer diferente. Eu não aguento mais fazer o som que eu tô fazendo agora. O que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar? Acontece isso muitas e muitas vezes. Mas aí, às vezes pra esses caras é difícil, porque o cara tem um salário muito bom, ele tem uma grana muito boa fazendo o que ele já faz. Como que ele vai deixar essa zona de conforto e buscar alguma coisa mais legal? Alguma coisa mais legal que eu digo no processo criativo. É muito difícil, não é fácil. alguns que não têm coragem de buscar ajuda, por exemplo, acabam experimentando o medo e acabam voltando para os velhos paradigmas. Você vê aí vários produtores que estão no topo, mas que estão fazendo a mesma coisa há 3, 4, 5, 10 anos. Eles não evoluíram. A mágica deu certo pra eles até aquele ponto e daquele ponto ele não passou. Ele vai continuar ganhando aquela grana dele, que é legal, que é muito bacana, mas eu acho que pode causar uma certa frustração aí pra pessoa, né? E aí vocês começam a perceber que o loop de verdade que você acaba experimentando muitas vezes, todo mundo já passou. Talvez em maior ou menor grau. Todo produtor já passou por isso. Quando a gente conseguir ultrapassar essa barreira, quando a gente conseguir ultrapassar isso, a barreira da coragem e entrar num processo de introspecção e acontecer a superação, é exatamente aí que vamos começar a superar os paradigmas. Porque nesse processo de introspecção, você olha pra dentro de si mesmo e é dolorido e é doloroso, não é fácil. Você sabe que essa postura que tá sendo exigida de você, ela é uma postura de atitude. É uma postura de uma nova realidade que tá se apresentando pra você aí, meu amigo. Você tem que correr e encarar ela, né? E se você correr e encarar ela e olhar pra dentro de si, porque é isso que o artista faz, é isso que o artista traz, novas ideias. A arte mudou o mundo. Você pode pesquisar e ver que a arte sempre mudou o mundo. A arte sempre trouxe coisas novas pras pessoas. O artista sempre influenciou o mundo. Neste momento aí de introspecção e depois passando pelo crivo do progresso e evolução e virtude, você acessa um conhecimento que a física quântica hoje, ela chama de conhecimento não local. São aqueles estalos que do nada você consegue solucionar um impasse na composição, por exemplo. Você tá lá trabalhando horas naquele break, você não sabe pra que lado você vai e de repente, puf! Você consegue solucionar e fica uma coisa muito bacana, uma obra-prima. Você fica dias sem produzir nada e do nada, puf! Você começa a produzir um monte de coisa bacana, mas sempre de acordo com o conhecimento que você já tem, né? Então buscar novos conhecimentos pra que esses estalos venham em maior intensidade é o grande X da questão, né? E eu tô falando de partes específicas da composição, mas isso aí pode ser elevado pra outros níveis, cujo resultado vai ser a sua própria identidade sonora. Quando você escuta algum artista que você acha bacana e ele tem aquela identidade sonora, você sabe que toda vez que você escutar um acorde do cara, você já sabe que é o cara. Então essa identidade sonora é uma coisa extremamente importante. Todas as vezes que a gente consegue fazer todo esse processo, essa massa de conhecimento não local nos leva para novas ideias, como se o loop acontecesse de uma outra forma agora. Lembra? Eu falei lá do loop do medo. Esse aqui é o loop da virtude. Portanto, se você está com dificuldade de passar alguma etapa, você tem que procurar ajuda. Procure uma nova maneira de fazer, aquela equalização, aquela timbragem. Procure novas técnicas, novos estudos. Porque dessa forma você vai conseguir acessar outros conhecimentos e com muita coragem, né? Você vai passar e você vai chegar a outros resultados que você fazer diferente e aí sim você vai chegar na sua própria identidade. Quando eu digo isso, eu garanto para você que o processo da mixagem, da masterização também estão incluídos. Não pense você que você vai dar para outro cara fazer, que vai dar tudo certo. Não é isso. A mixagem também está inclusa nisso. Por exemplo, a gente deve usar o conhecimento da mixagem não apenas como corte de frequência, compressão, equalização, mas de brilho, de profundidade, engordar certos elementos da faixa. E aí a gente consegue usar esse conhecimento da mixagem para timbrar alguma coisa. A gente consegue usar esse conhecimento da mixagem para a gente poder fazer um som além do que a gente estava fazendo. Não só no processo de mixagem, mas o que eu quero dizer são técnicas de mixagem na composição. Mas enfim, dá para fazer diferente sim. Eu mesmo procuro sempre ensinar a mixagem de uma forma que o próprio aluno, através das ideias que eu dou para ele, que ele possa chegar nas próprias conclusões. Dessa forma o conhecimento fica muito mais introjetado. Ele fica um conhecimento muito mais rico porque ele começa a ver as minhas ideias e perceber que através das minhas ideias ele pode chegar em outras ideias. Através de técnicas velhas podemos chegar às técnicas novas. Tudo isso que eu estou falando para vocês agora, esse esquema, é simplesmente ilustrativo, mas cada um vai achar o seu próprio esquema. Agora, uma coisa muito importante é o seguinte, para de dar atenção para aquelas coisas que você não quer e passa a dar atenção para as coisas que você quer. Para de dar atenção para os seus medos e para esses dogmas idiotas que a composição acaba criando e começa aí de encontro com o seu verdadeiro eu, com o seu verdadeiro artista, que é a coisa mais importante e é onde você vai criar a sua própria identidade sonora. se você fizer uma pesquisa, você vai ver que muitos artistas que estão aí estourando, muita gente falava para eles, olha, não vai dar certo. Eles falavam, não, vai dar certo sim. E deu certo. O processo que realmente importa no final das contas não é a grana, não. É o saber. A grana é bom, a gente gosta. Mas o saber é o melhor processo. Portanto, meus amigos, eu termino aqui este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários para a gente poder debater, bacana. E se você estiver precisando de aula de produção, mixagem e masterização, acessa lá o producãodemusicaeletrônica.com.br e vem falar comigo que as minhas aulas são muito, muito, muito bacanas. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Valeu, grande abraço. O Fernando Lima aqui. Me despeço de vocês.